E finalmente eu trago para você as minhas primeiras impressões do novo Malbec do Boticário Em primeira mão para você, Malbec X Mas afinal de contas, esse Malbec lembra algum outro Malbec da linha? É um Malbec diferenciado? Lembra algum outro perfume? Bom, já vou te deixar aqui um spoiler Lembra um perfume importado famosíssimo E um perfume nacional extremamente elogiado pelo público Um baita de um perfume nacional Quer saber com qual fragrância eu achei esse perfume parecido? Então vem comigo e conheça Malbec X E aí galera do canal Bruno Silva Perfume Sejam muito bem-vindos E para você que estava aguardando ansioso as minhas primeiras impressões Sobre o novo Malbec X ou Malbec X do Boticário Finalmente eu trago esse vídeo para você Após testar essa fragrância, ficar com ela alguns dias Tentar entender um pouco desse perfume Eu trouxe agora para você esse vídeo E vou te passar minhas percepções iniciais Lembrando que nós não temos pirâmide olfativa Tem algumas informações sobre a fragrância na própria embalagem Porém nós não temos pirâmide olfativa Com isso o que eu vou passar para você são as minhas percepções É exatamente o que você vai sentir, não posso te garantir O que eu posso te garantir é que eu sou o único canal que trouxe toda a linha Malbec para o YouTube Isso traz alguma coisa a mais? Me traz uma propriedade maior? Claro que não! Mas falando em Malbec eu tenho bagagem para falar um pouquinho, não é verdade? Então vamos falar sobre Malbec X Você já conhece essa fragrância? Já teve a oportunidade de ir até uma loja do Boticário Pegar alguma amostra, algum flaconete e testar o perfume? Se você já conheceu, já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa fragrância E agora vamos falar de Malbec X Que já vou te adiantar Lembra dois perfumes, um importado e um nacional E esses dois são perfumes famosíssimos, extremamente elogiados Mas vou falar isso no finalzinho do vídeo Então fica até lá Enquanto isso, que tal você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo Se você gosta de perfumes nacionais, perfumes elogiados Queria contar com a sua inscrição, isso ajuda demais o crescimento do canal E você não paga nada Então aproveita, se inscreve aí, dá uma força no meu trabalho Que vou trazer mais conteúdos da perfumaria Assim como lançamentos, como por exemplo, Malbec X do Boticário Bom, então vou te apresentar a embalagem do Malbec X Que aqui está, Malbec X Ou para quem quiser Malbec X, gente Sinceramente, tanto faz Aqui está Malbec, parte de cima E algumas informações que nós temos na parte de trás da embalagem Bom, e falando sobre o frasco O frasco eu achei extremamente lindo, 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 lindo Nesse degradê mais escuro para o mais claro, mais ambarado aqui na parte de baixo Malbec X A tampa, ela tem um anel dourado aqui ao redor A tampa sai, como meu amigo Henrique Lima costuma dizer E aqui está o borrifador que é agora um senhor borrifador Graças a Deus, aquele trava de trava era uma porcaria Mas agora temos um borrifador decente na linha Malbec Bom, gente, sobre essa fragrância Olha O que dizer de Malbec X? Alguns amigos de Youtube já trouxeram as suas percepções Inclusive o Matheus do canal Match Fragrance Foi o primeiro a trazer em primeira Malbec X para o Youtube Então se você não conhece o canal do Matheus É um cara muito gente fina, está crescendo muito no Youtube Gostaria de contar com a sua inscrição no canal do Matheus Match Fragrance Procure no Youtube, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele Parabéns Matheus pelas suas percepções E o Matheus trouxe algo interessante sobre essa fragrância Que ele disse que em alguns momentos ele traz a proposta de Fahrenheit da Dior Ele não disse que parece com Fahrenheit, gente Realmente não tem nada de Fahrenheit aqui, tá? Mas tem a proposta meio que combustível de Fahrenheit E realmente eu acho que ele traz algo que aquece bem essa fragrância Mas vamos falar do Malbec X, gente Boticário traz esse X ou esse X na fragrância? Pois aqui Boticário traz um componente Um ingrediente que foi estudado pela neurociência No qual atua diretamente na atração das pessoas Na sensualidade Então, contrafato no argumento Ciência é ciência, gente Então, se falar, tá falado Agora acredita quem quiser, cá pra nós Mas vamos falar do Malbec O que que eu achei de Malbec X? Eu achei uma fragrância incrível Sabe por que incrível? Que não me lembrou nenhum outro Malbec Isso já ajuda demais Porque você borrifar uma fragrância e lembrar de outra Parece que, tipo assim, tiveram um pouco Pouca... Vamos lá Criatividade Não é verdade? Mas Assim que você borrifa essa fragrância Você terá uma nuance especiada aquecida Eu sinto especiarias Que aquecem esse perfume Trazem uma proposta bem sedutora já inicialmente Então eu sinto especiarias inicialmente Você tem aqui Uma nuance fresca inicial Você tem nuances aromáticas Tem um lado herbáceo nessa fragrância Algo herbal que remete a folha de violeta ao meu olfato E aquela nuance que traz um toque aquecido da fragrância Quase que alcoólico Ela é bem perceptível Claro que nós temos todo o DNA da linha Malbec O álcool vínico que é macerado em barris de carvalho francês Isso nunca vai se perder Então aqui está presente Mas tem uma nuance aqui Quase que de bebida alcoólica Algo que me remetesse a conhaque Ou de repente a uísque Que traz esse lado bem aquecido da fragrância E com isso ele traz essa evolução aromática Mas tem nuances na sua evolução Que me remete a, por exemplo, a nota de couro E essa mistura de couro Essa nuance de folha de violeta Que traz essa nuance, na verdade, herbácea ao meu olfato Quase que um floral herbal Você está me entendendo? Junto com uma base muito amadeirada Principalmente a nota de patchouli Que é um perfume terroso É um amadeirado seco que nós temos aqui nessa fragrância Então essa proposta Patchouli, folha de violeta Traz para mim essa nuance quase que de combustível É onde o próprio Matheus disse Que traz alusão a Fahrenheit Mas não parece Fahrenheit Você entendeu? Mas não lembra o Fahrenheit da Dior Eu sinceramente não achei Eu acho que é um perfume bem aquecido É um perfume bem ambarado Aliás, você tem aqui um perfume bem resinoso Ele traz essa proposta Bem ambarada, bem resinosa Que me remete a um beijoinho, por exemplo É um perfume bem resinoso Isso também é dito na embalagem Então você tem realmente essa proposta A coloração do frasco já te fala isso É um perfume bem ambarado Bem aquecido, bem sedutor E isso nós temos nessa fragrância Com relação a performance dele Ah, eu sei que você quer saber Com qual perfume se parece, né? Vai ter que esperar mais um pouquinho Porque agora eu vou falar sobre performance E quem é que não gosta de saber de performance, né? Bom, esse perfume Projeção na primeira hora e meia Uma projeção que não deixa rastro absurdo Mas é um perfume que se faz presente E teve inicialmente nos quatro testes Que eu fiz nessa fragrância Uma fixação que chegou a oito horas De fixação na minha pele Mas não é um perfume bombástico Esqueçam Apesar de trazer essa proposta sedutora Envolvente Que remete à atração entre as pessoas Não é bombástico Mas é um perfume perceptível É um perfume que Se você passa As pessoas vão notar você Você sentirá Toda essa proposta ambarada Que traz um leve dulçor Essa nuance bem aquecida da fragrância Bem amadeirada Com especiarias Mas não é um perfume bombástico Esqueçam Não é um perfume baladeiro Ok? Agora Com qual perfume Malbec X fez alusão Não que pareça com ele Não é parecido Não é uma cópia Não é nada disso Mas assim que eu borrifei na pele Eu custei Sabe? Acreditar no que eu estava sentindo Mas Depois de pegar as outras fragrâncias Borrifar também E comparar um com o outro Fez alusão Você vai ter uma lembrança olfativa Daquele perfume O primeiro perfume importado Que todo mundo conhece Um baita de um perfume É esse perfume aqui C&M Privé De Carolina Herrera Exatamente Ele me trouxe essa proposta De Porque na verdade Ele fez alusão A C&M Privé Porém Esse outro perfume nacional Ai meu filho Gente A alusão foi maior ainda Não que seja idêntico Mas eu borrifei Malbec X Se você tiver aí Malbec X Se você já pôde sentir E tem esse perfume Que eu vou falar agora Borrifa os dois E fala que eles não tem Quase que A mesma proposta O perfume Essencial Elixir De Natura Não é cópia Não é clone Não parece muito com ele Mas faz alusão Essencial Elixir Eu sei que eu posso estar ficando doido São primeiras impressões Então posso estar ficando maluco Ou meu nariz está muito ruim Mas que me fez alusão Essencial Elixir E também A C&M Privé De Carolina Herrera Isso fez Mas Não é o Malbec Que é igual a eles Não é um clone Não é nem nada disso Fez alusão Então pra quem gosta A proposta de Essencial Elixir E de C&M Privé De Carolina Herrera Vai gostar de Malbec X Entendeu? E com relação a ocasiões Que ocasiões utilizar Malbec X Eu vejo essa fragrância Bem noturna Um perfume bem sedutor Um perfume para encontros Pra balada Se você não esperar Um perfume bombástico Você pode utilizar Mas é um perfume bem envolvente Um perfume bem elegante Pra conquista Eu acho ele interessante Um perfume diurno Desde que você Sabe? Quando você tem que respeitar A temperatura Se não tiver muito calor Se não tiver Um clima mais aquecido Ambientes climatizados Não vejo problema Mas se tiver calor Se tiver sol Eu acho que desanda a fragrância Deixa para uma ocasião Mais fresca Mais tranquila Mais calma Um clima mais ameno Friozinho Beleza No inverno Quando chegar Malbec X Vai ser um sucesso Então para esses climas E ocasiões Noturno Encontros Jantares Perfeito gente Um perfumaço Realmente é muito bom Para essas ocasiões Mas como eu falei pra você São minhas percepções iniciais Vamos aguardar A pirâmide olfativa Dessa fragrância Para trazer uma resenha Completinha pra você Trazendo exatamente O que eu percebo Através da pirâmide olfativa Se eu estou certo Se eu estou errado Mas eu quero saber De você agora Você já conhece Malbec X? Já foi A loja do Boticário? Pegou uma amostra? Pôde se sentir na pele? Também achou Que tem essa proposta Parecida de Essencial LX de Natura? Ou se Edman Prevê De Carolina Herrera? Se você teve Essa percepção Ou percepção De alguma outra fragrância Até mesmo Se você achou parecido Com o Fahrenheit da Dior Deixa aqui nos comentários Que depois a gente bate um papinho Tá certo? Acho que agora eu mereço Sua inscrição Não mereço? Então já dê seu like Se não for inscrito Essa é a tua oportunidade Obrigado pela sua audiência Um forte abraço E até um próximo vídeo De mais perfumes Malbec Ou tantos outros Da linha do Boticário Aqui no canal Forte abraço gente Tchau, tchau Tchau